Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta Uma Mente Curiosa Introdução Uma Mente Curiosa e Um Livro Curioso Não tenho nenhum talento especial. Sou apenas apaixonadamente curioso. Albert Einstein Parece uma boa ideia começar um livro sobre a curiosidade fazendo uma pergunta óbvia. O que é que um cara como eu está fazendo ao escrever um livro sobre curiosidade? Sou produtor de cinema e TV. Vivo imerso no epicentro de entretenimento mais densamente povoado do mundo, Hollywood. Qualquer que seja a imagem que você tenha da vida de um produtor de cinema de Hollywood, eu provavelmente a vivi. Muitas vezes, temos dez ou mais filmes e programas de TV em produção ao mesmo tempo. Então, trabalho significa reuniões com atores, roteiristas, diretores, músicos. As ligações telefônicas com agentes, produtores, chefes de estúdio, estrelas, começam bem antes de eu chegar ao escritório e com frequência me acompanham até em casa, no carro. Eu vou para os sets de filmagem, seleciono os trailers, vou às estreias de tapete vermelho. Meus dias são frenéticos, sobrecarregados, por vezes frustrantes. Geralmente muito divertidos, nunca mais antes. Mas não sou jornalista ou professor. Não sou cientista. Não vou para casa à noite pesquisar psicologia como um hobby secreto. Sou um produtor de Hollywood. Então, o que estou fazendo ao escrever um livro sobre curiosidade? Sem curiosidade, nada disso teria acontecido. Mais do que a inteligência, ou a persistência, ou as conexões, foi a curiosidade que me possibilitou viver a vida que eu queria. A curiosidade é o que dá energia e insight para todo o resto que faço. Eu amo o mundo do espetáculo, amo contar histórias, mas amei ser curioso muito antes de amar o mundo do cinema. Para mim, a curiosidade impregna tudo com uma sensação de possibilidade. A curiosidade, de forma bastante literal, foi a chave para meu sucesso e também a chave para a minha felicidade. A despeito de todo o valor que a curiosidade trouxe para a minha vida e meu trabalho, quando olho em volta, não vejo as pessoas falando sobre ela, escrevendo sobre ela, incentivando-a e a utilizando nem de longe tão amplamente quanto poderiam. A curiosidade tem sido a qualidade mais valiosa, o recurso mais importante, a motivação central de minha vida. Acho que a curiosidade deveria fazer parte de nossa cultura, de nosso sistema educacional, de nosso local de trabalho, tanto quanto conceitos como criatividade e inovação. Por isso, decidi escrever um livro sobre a curiosidade. Ela deixou minha vida melhor e ainda deixa. Ela pode deixar a sua vida melhor também. Sou chamado de produtor de cinema, até eu mesmo me chamo assim, mas o que realmente sou é um contador de histórias. Há alguns anos, comecei a pensar sobre a curiosidade como um valor que eu gostaria de compartilhar, uma qualidade que eu gostaria de inspirar em outras pessoas. Pensei, o que eu realmente gostaria de fazer é sentar e contar algumas histórias sobre o que a curiosidade tem feito por mim. Eu gostaria de contar histórias sobre como a curiosidade me ajudou a fazer filmes. Gostaria de contar histórias sobre como a curiosidade me ajudou a ser um chefe melhor, um amigo melhor, um homem de negócios melhor, um convidado melhor para o jantar. Eu gostaria de contar histórias sobre a alegria pura e simples das descobertas que a curiosidade em aberto oferece. É o tipo de alegria que temos quando criança, quando aprendemos coisas só porque somos curiosos. Você pode continuar fazendo isso como adulto e é igualmente divertido. A maneira mais eficaz de transmitir estas histórias, de ilustrar o poder e a variedade de curiosidade, é escrevê-las. Assim, é isto que você tem em mãos. Juntei-me ao jornalista e escritor Charles Fishman e, ao longo de 18 meses, falamos duas ou três vezes por semana, tivemos mais de uma centena de conversas, todas elas sobre curiosidade. Sei muito bem o quanto a curiosidade tem sido importante em minha vida. Como você verá nos próximos capítulos, há muito tempo descobri como ser sistemático no uso da curiosidade para me ajudar a contar histórias, para me ajudar a fazer bons filmes, para me ajudar a aprender sobre partes do mundo distantes de Hollywood. Uma das coisas que fiz por 35 anos foi sentar e manter conversas com gente de fora do show business. Conversas de curiosidade com pessoas imersas em tudo, de física de partículas à etiqueta social. Mas eu nunca tinha voltado minha curiosidade para a curiosidade em si. Então, passei os últimos dois anos pensando nela, fazendo perguntas sobre ela, tentando entender como ela funciona. No decurso de explorar e esmiuçar, no discurso de diagramar a curiosidade e dissecar sua anatomia, descobrimos uma coisa interessante e surpreendente. Existe um espectro de curiosidade como um espectro de cores. A curiosidade surge em diferentes tonalidades e diferentes intensidades para diferentes fins. A técnica é a mesma. Fazer perguntas, independentemente do assunto, mas a missão, a motivação e o tom variam. A curiosidade de um detetive tentando solucionar um assassinato é muito diferente da curiosidade de um arquiteto tentando acertar a planta da casa de uma família. O resultado é, evidentemente, um livro ligeiramente incomum. Foi escrito na primeira pessoa, na voz de Brian Grezer, porque as histórias centrais provêm de minha vida e trabalho. Em parte, portanto, o livro é um retrato meu. Mas, na verdade, é mais um retrato da curiosidade em ação. A curiosidade levou-me a uma vida de jornadas. Fazer perguntas sobre a curiosidade em si nos últimos dois anos foi fascinante. E uma coisa eu sei sobre a curiosidade. Ela é democrática. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, com qualquer idade ou nível de instrução, pode usá-la. Um lembrete do poder silencioso da curiosidade é que ainda existem países na Terra onde você tem que ter muito cuidado com sua curiosidade. Ser curioso na Rússia provou-se fatal. Ser curioso na China pode fazê-lo acabar na prisão. Mas, mesmo que sua curiosidade seja reprimida, você não pode perdê-la. Ela está sempre ligada, sempre esperando ser solta. O objetivo de uma mente curiosa é simples. Quero mostrar para você o quanto a curiosidade pode ser valiosa e lembrá-lo do quanto ela é divertida. Quero mostrar como a utilizei e como você pode utilizá-la. A vida não é encontrar respostas. É fazer perguntas. Nunca lamentei por ter feito a próxima pergunta. Capítulo 1 Não existe cura para a curiosidade. A cura para o tédio é a curiosidade. Não existe cura para a curiosidade. Dorothy Parker Era uma tarde de quinta-feira, no verão, depois que me graduei na Universidade do Sul da Califórnia, USC. Estava sentado no meu apartamento em Santa Mônica, com as janelas abertas, pensando em como conseguir algum trabalho até começar a faculdade de Direito na USC no outono. De repente, pela janela, ouvi dois caras conversando lá fora. Um disse, Esse cara chamou minha atenção. Abri a janela mais um pouquinho para não perder o resto da conversa e fechei a cortina discretamente. O cara a seguir contou que era funcionário do setor jurídico. Larguei hoje. Meu chefe era um homem chamado Peter Nett. Fiquei maravilhado. Parecia perfeito para mim. Fui direto para o telefone, digitei 411 e pedi o número principal da Warner Bros. Ainda lembro dele. 954-600. Liguei para o número e pedi para falar com Peter Nett. Um assistente do escritório dele atendeu e eu disse, Vou para a faculdade de Direito da USC no outono e gostaria de me reunir com o Sr. Nett para falar do cargo de funcionário no setor jurídico que está vago. Nett pegou a ligação. Pode estar aqui amanhã às 15 horas? Ele perguntou. Encontrei-me com ele na sexta-feira, às 15 horas. Ele me contratou às 15h15 e comecei a trabalhar na Warner Bros. na segunda-feira seguinte. Na ocasião, não percebi bem, mas duas coisas incríveis aconteceram naquele dia de verão de 1974. Em primeiro lugar, minha vida mudou para sempre. Quando me apresentei para trabalhar como funcionário de departamento jurídico naquela segunda-feira, deram-me um escritório sem janelas do tamanho de um closet pequeno. Naquele momento, encontrei o trabalho da minha vida. Daquele pequeno escritório, entrei para o mundo do show business. Nunca mais trabalhei em qualquer outra coisa. Também percebi que a curiosidade me salvou naquela tarde de quinta-feira. Sou curioso desde que me lembro. Quando o garoto bombardeava minha mãe e minha avó com perguntas, algumas das quais elas conseguiam responder, outras não. Quando rapaz, a curiosidade fazia parte do meu jeito de encarar o mundo todos os dias. Meu tipo de curiosidade não mudou muito desde a vez em que ouvi aqueles caras pela janela do meu apartamento. Na verdade, não mudou muito desde que eu era um menino enriqueto de 12 anos de idade. Minha curiosidade tem olhos um pouco arregalados e às vezes é um pouco travessa. Muitas das melhores coisas que aconteceram em minha vida são resultado da curiosidade. E a curiosidade ocasionalmente meteu-me em encrenca. Mas, mesmo quando a curiosidade me meteu em encrenca, foi uma encrenca interessante. A curiosidade nunca me decepcionou. nunca lamentei por ter feito a próxima pergunta. Pelo contrário, a curiosidade escancarou muitas portas de oportunidade para mim. Conheci gente incrível, fiz filmes maravilhosos, fiz grandes amigos, tive algumas aventuras completamente inesperadas, até mesmo me apaixonei, porque não tenho a menor vergonha de fazer perguntas. Aquele primeiro emprego nos estúdios da Warner Bros. em 1974 era exatamente como o escritório minúsculo que veio com ele. confinante e desanimador. A tarefa era simples. Eu tinha que entregar contratos finais e documentos legais para pessoas com quem a Warner Bros. fazia negócios. Era isso. Davam-me envelopes cheios de documentos e os endereços para onde eles deveriam ir e lá eu ia. Chamavam-me de funcionário jurídico, mas eu era apenas um mensageiro de luxo. Na época, eu tinha um velho BMW 2002, um sedã de duas portas, quadradão que parecia inclinado para a frente. O meu era vermelho vinho desbotado e eu passava os dias andando por Hollywood e Beverly Hills entregando pilhas de papéis importantes. Identifiquei rapidamente a única coisa realmente interessante do emprego. As pessoas para quem eu levava os papéis. Eram a elite, os poderosos, os glamourosos de Hollywood dos anos 1970, roteiristas, diretores, produtores, estrelas, havia apenas um problema. Gente assim sempre tem assistentes ou secretários, porteiros ou caseiros. Se eu ia fazer esse serviço, não ia perder a única parte boa. Eu não queria conhecer os caseiros, eu queria conhecer as pessoas importantes, eu estava curioso sobre elas. Então, bolei um estretagema simples. Ao chegar, eu dizia para o intermediário, o secretário, porteiro, que tinha que entregar os documentos diretamente à pessoa para o recebimento ser válido. Fui à ICM, a grande agência de talentos, entregar contratos para a superagente dos anos 1970, Sue Mengers, que representava Barbara Streisand e Ryan O'Neill, Candice Bergen e Cher, Bert Reynolds e Ali McGraw. Como conheci Mengers? Eu disse à recepcionista da ICM. A única maneira de a senhorita Mengers receber isso é eu entregar pessoalmente. Ela me mandou entrar sem mais perguntas. Se a pessoa a quem os documentos destinavam se não estivesse, eu simplesmente ia embora e voltava. O cara involuntariamente me deu a dica do trabalho e estava certo. Eu tinha o dia inteiro, mas não havia muito trabalho com o que me preocupar. Foi assim que conheci Lou Wasserman, o chefão da MCA Studios e seu parceiro Jules Stein. Foi assim que conheci William Peter Blatty, que escreveu O Exorcista e também Billy Frinklin, que dirigiu o filme e ganhou o Oscar. Entreguei contratos para Warren Betty no Beverly Wilsham Hotel. Eu tinha apenas 23 anos, mas era curioso e aprendi rapidamente que podia não apenas conhecer essas pessoas, como também podia sentar e conversar com elas. Eu entregava os documentos com graciosidade, deferência e, como eram os anos 1970, sempre diziam Entre, tome uma bebida, tome uma xícara de café. Eu usava os momentos para ter um vislumbre daquelas pessoas, às vezes para obter um pouco de aconselhamento de carreira. Nunca pedi emprego, nunca pedi nada, na verdade. Muito rapidamente, percebi que o negócio do cinema era muito mais interessante do que a faculdade de direito. Então, adiei a faculdade, nunca fui, eu teria dado um péssimo advogado, e mantive aquele emprego de escriturário por um ano, ao longo do verão seguinte. Sabe o que é curioso? Ao longo de todo esse tempo, ninguém nunca expôs meu blefe. Ninguém disse, Ei garoto, deixa o contrato na mesa e caia fora, você não precisa ver Warren Batty. Conheci cada uma das pessoas a quem entreguei papéis. Assim como a curiosidade tinha me conseguido um emprego, também transformou o serviço em si em algo maravilhoso. Os homens e mulheres para quem entreguei contratos mudaram minha vida. Mostraram-me todo um estilo de narrativa com o qual eu não estava familiarizado e comecei a pensar que no fundo eu talvez fosse um contador de histórias. Eles prepararam um cenário para eu produzir filmes como o Apolo 13, Splash, Uma Sereia em Minha Vida, o Gangster, Luzes de Sexta Noite e Uma Mente Brilhante. Durante esse ano em que fui funcionário jurídico, aconteceu outra coisa igualmente importante. Foi o ano em que comecei a apreciar ativamente o poder real da curiosidade. Para quem cresceu nos anos 1950 e 1960, ser curioso não era considerado exatamente uma virtude. Nas salas de aula bem organizadas e obedientes da era Eisenhower, curiosidade estava mais para algo irritante. Eu sabia que era curioso, claro, mas era meio parecido com usar róculos. Era algo que as pessoas notavam, mas não ajudava a ser escolhido para os times esportivos e não ajudava com as meninas. Naquele primeiro ano na Warner Bros., percebi que a curiosidade era mais do que uma simples qualidade da minha personalidade. Era a minha arma secreta. Boa para ser escolhido para o time, viria a se revelar boa para se tornar o capitão do time e boa até mesmo para pegar meninas. Curiosidade parece uma coisa tão simples, inocente até. Cãos labradores são encantadoramente curiosos. Os botos são divertidos e maliciosamente curiosos. Uma criancinha de dois anos de idade vasculhando os armários da cozinha é exuberantemente curiosa e deleita-se com o valor do entretenimento ruidoso de sua curiosidade. Cada pessoa que digita uma consulta no mecanismo de busca do Google e pressiona Enter está curiosa sobre alguma coisa. E isso acontece quatro milhões de vezes por minuto a cada minuto de cada dia. mas a curiosidade tem um poder de bastidores potente que nós basicamente negligenciamos. A curiosidade é a faísca que dá início a um flerte num bar, numa festa, através da sala, na aula de economia e a curiosidade por fim nutre esse romance e todas as nossas melhores relações humanas casamentos, amizades, o vínculo entre pais e filhos, a curiosidade de fazer uma simples pergunta como foi seu dia ou como está se sentindo ouvir a resposta e fazer a próxima pergunta. A curiosidade pode parecer trivial e urgente ao mesmo tempo. Quem atirou em JR? Como Breaking Bad acabará? quais são os números do bilhete ganhador da maior bolada da história do Powerball? Estas perguntas têm uma espécie de compulsão impaciente até o momento em que conseguimos a resposta. Uma vez que a curiosidade é satisfeita, a pergunta se esvazia. Dallas é o exemplo perfeito. Quem atirou em JR? Se você estava vivo na década de 1980, conhece a pergunta, mas pode não lembrar da resposta. Existem muitos casos em que a urgência acaba por se justificar, claro, e satisfazer a curiosidade inicial apenas desencadeia mais curiosidade. O esforço para decodificar o genoma humano transformou-se em uma dramática corrida de alto risco entre duas equipes de cientistas. E assim que o genoma ficou disponível, os resultados abriram mil novos caminhos para a curiosidade científica e médica. A qualidade de muitas experiências corriqueiras com frequência articula-se em cima da curiosidade. Quando vai comprar uma TV nova, o modelo que você finalmente leva para casa e o quanto você gosta dele dependem muito de um vendedor curioso, curioso o suficiente sobre TVs para conhecê-las bem, curioso o suficiente sobre você, suas necessidades e hábitos de telespectador para descobrir de qual TV você precisa. De fato, isso é um exemplo perfeito de curiosidade camuflada. Em uma interação como essa, nós classificaríamos o vendedor como bom ou ruim. Um mau vendedor poderia tentar vender-nos agressivamente algo que não queremos ou não entendemos ou simplesmente nos mostraria as TVs à venda papagueando de modo indiferente os recursos listados no cartazete colocado embaixo de cada aparelho. Mas o ingrediente chave em ambos os casos é a curiosidade sobre o cliente e sobre os produtos. A curiosidade esconde-se dessa forma por quase toda parte que se olhe. Sua presença ou ausência revelam-se o ingrediente mágico em toda uma gama de lugares surpreendentes. A chave para desvendar os mistérios genéticos da humanidade, curiosidade. A chave para fornecer um atendimento decente, curiosidade. Se você está em um jantar de negócios chatos, a curiosidade pode salvá-lo. Se você está entediado com sua carreira, a curiosidade pode salvá-lo. Se você está se sentindo desmotivado ou sem criatividade, a curiosidade pode ser a cura. Ela pode ajudá-lo a usar frustração ou raiva de forma construtiva. Pode lhe dar coragem. A curiosidade pode dar sabor à sua vida e pode levá-lo muito além do entusiasmo. Pode enriquecer seu senso de segurança, confiança e bem-estar. Mas é claro que ela não faz nada disso sozinha. Embora cães labradores sejam realmente curiosos, nenhum labrador preto jamais decodificou o genoma nem conseguiu o emprego na Best Buy. Eles perdem o interesse rapidamente. Para ser eficaz, a curiosidade tem que ser atrelada a pelo menos dois outros traços-chave. Primeiro, a capacidade de prestar atenção nas respostas às suas perguntas. você tem que absorver realmente o que quer que lhe deixe curioso. Todos nós conhecemos gente que realmente faz boas perguntas, que parece envolvida e energizada quando fala e faz as perguntas, mas que perde a atenção no momento em que você vai responder. A segunda característica é a vontade de agir. Curiosidade, sem dúvida, foi a inspiração para se pensar que poderíamos voar até a Lua, mas não a regimentou as centenas de milhares de pessoas, os bilhões de dólares e a determinação para superar os fracassos e desastres ao longo do caminho até tornar aquilo uma realidade. Curiosidade pode inspirar a visão original de uma missão para a Lua ou de um filme. Pode reabastecer essa inspiração quando um moral fraqueja. Olhe, é pra lá que estamos indo. Mas em algum momento no caminho para a Lua ou no cinema o trabalho fica difícil, os obstáculos tornam-se um matagal, a frustração se acumula e aí você precisa de determinação. Espero conseguir três coisas com esse livro. Quero despertá-lo para o valor e o poder da curiosidade. Quero mostrar todas as maneiras de usá-la na esperança de inspirá-lo a testar em sua vida diária. E quero começar uma conversa no mundo sobre por que uma qualidade tão importante é tão pouca valorizada, ensinada e cultivada hoje em dia. Para uma característica com tanto poder potencial, a curiosidade em si parece descomplicada. Os psicólogos definem curiosidade como querer saber. É isso. E essa definição combina com o nosso próprio senso comum. Querer saber significa, claro, procurar informação. Curiosidade começa como um impulso, um ímpeto, mas irrompe no mundo como algo mais ativo, mais penetrante. uma pergunta. Esta inquisitividade parece tão intrínseca a nós como a fome ou a sede. Uma criança faz uma série de perguntas aparentemente inocentes. Por que o céu é azul? Até que altura vai o céu azul? Para onde o azul vai à noite? Em vez de respostas, a maioria dos adultos não sabe explicar por que o céu é azul, inclusive eu, a criança pode ouvir uma réplica desdenhosa, ligeiramente condescendente, tipo, ora, então é você a menininha curiosa? Para alguns, perguntas como esta soam desafiadoras, ainda mais se não sabem as respostas. Em vez de respondê-las, o adulto simplesmente exerce sua autoridade para deixá-las de lado. A curiosidade pode fazer nós adultos nos sentirmos um pouco inadequados ou impacientes. É a experiência do pai que não sabe por que o céu é azul, a experiência do professor tentando chegar ao fim da lição do dia sem transtornos. A menina não só é deixada sem respostas, como também com a forte impressão de que fazer perguntas, perguntas intrigantes ou inócuas, muitas vezes pode ser considerado impertinente. Não é de surpreender. Hoje em dia, ninguém fala nada de ruim sobre a curiosidade de forma direta, mas se você prestar atenção, a curiosidade não é realmente comemorada e cultivada, não é protegida e incentivada. Não se trata apenas de a curiosidade ser inconveniente. A curiosidade pode ser perigosa. A curiosidade não é apenas impertinente, ela é rebelde, é revolucionária. A criança que se sente livre para perguntar por que o céu é azul, cresce para ser o adulto que faz perguntas mais perturbadoras. Por que eu sou o servo e você é o rei? Será que o sol realmente gira em torno da terra? Por que as pessoas de pele escura são escravas e as de pele clara são suas senhoras? Quão ameaçadora é a curiosidade? Tudo que você tem que fazer é olhar a Bíblia para ver. A primeira narrativa da Bíblia, depois do relato da criação, o primeiro conto envolvendo pessoas é sobre curiosidade. A história de Adão, Eva, da serpente e da árvore não acaba bem para os curiosos. Adão é explicitamente avisado por Deus, você é livre para comer de qualquer árvore do jardim, mas não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois quando comer dela, você certamente morrerá. É a serpente que sugere o desafio à restrição de Deus. Ela começa com uma pergunta a Eva, existe uma árvore cujos frutos Deus colocou fora dos limites? Sim, diz Eva, a árvore bem no centro do jardim, não podemos comer seu fruto, não podemos sequer tocá-la, se não morreremos. Eva conhece muito bem as regras, até dar uma enfeitada, nem mesmo tocar na árvore. A serpente replica com o que certamente é a bravata mais imprudente da história, sem medo do conhecimento do bem e do mal ou de Deus. Ela diz a Eva, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente apela diretamente à curiosidade de Eva. Você nem sabe o que não sabe, diz a serpente. Com uma mordida do fruto proibido, você verá o mundo de uma maneira completamente diferente. Eva vai até a árvore e descobre que o fruto da árvore era bom como alimento e agradável aos olhos e também desejável para se obter sabedoria. Ela arranca uma fruta, dá uma mordida e a entrega para Adão que também dá uma mordida e os olhos de ambos se abriram. O conhecimento nunca foi obtido com tanta facilidade nem conquistado de forma tão dura no fim das contas. Dizer que Deus ficou zangado é eufemismo. A punição por conhecer o bem e o mal é a desgraça de Adão e Eva e de todo o resto de nós para sempre. A dor do parto para Eva, a labuta incessante para produzir o próprio alimento para Adão, e, claro, a expulsão do jardim. A parábola não poderia ser mais incisiva. Curiosidade causa sofrimento. Com efeito, a moral da história avisa diretamente o público, qualquer que seja sua atual desgraça, leitor. Ela foi causada por Adão, Eva, pela serpente e pela curiosidade rebelde deles. Então é isso aí. A primeira história, a obra de Alicerce da civilização ocidental, a primeira história, é sobre a curiosidade e sua mensagem é não faça perguntas. Não procure conhecimento por conta própria. Deixe para o pessoal no comando. Conhecimento só leva à miséria. Bárbara Benedict, professora da faculdade Trinity em Hartford, Connecticut, é especialista em século XVIII. Passou anos estudando a atitude em relação à curiosidade durante esse período, quando a investigação científica buscou ultrapassar a religião como forma de entendermos o mundo. A história de Adão e Eva, diz ela, é um aviso. Você é um servo porque Deus disse que você deve ser um servo. Eu sou um rei porque Deus disse que eu devo ser rei. Não faça pergunta sobre isso. Histórias como Adão e Eva, diz Benedict, refletem a necessidade das culturas e civilizações de manter o status quo. As coisas são como são porque esse é o jeito certo. Essa atitude é popular entre os governantes e os que controlam a informação. E tem sido assim desde o Jardim do Éden até o governo Obama. A curiosidade ainda não é respeitada. Vivemos numa época em que, se você estiver disposto a dar uma olhada, todo conhecimento humano está acessível em um smartphone, mas o preconceito contra a curiosidade ainda impregna a nossa cultura. A sala de aula deveria ser um ambiente de perguntas, um lugar para seu cultivo, para se aprender a perguntar, bem como aprender a ir atrás das respostas. Algumas salas de aula são, mas, na verdade, na escola, a curiosidade em geral é tratada com a mesma consideração que no Jardim do Éden. Especialmente com a recente proliferação dos testes padronizados, as perguntas podem descarrilhar a estrutura fechada do plano de aula do dia. Às vezes, os próprios professores não sabem as respostas. É exatamente o oposto do que você esperaria, mas a curiosidade autêntica numa sala de aula típica de sétima série não é cultivada, porque é inconveniente e prejudicial para o funcionamento ordeiro da classe. A situação é pouca coisa melhor nos escritórios e locais de trabalho onde a maioria dos adultos passa a vida. Claro que programadores de software, pesquisadores farmacêuticos ou professores universitários são incentivados a ser curiosos, porque isso é uma parte importante do trabalho deles. Mas, e se a enfermeira do hospital ou caixa de banco típicos ficam curiosos e começam a questionar como as coisas são feitas. Fora alguns lugares verdadeiramente excepcionais como Google, IBM e Corning, a curiosidade é indesejável quando não insubordinada. Bom comportamento, quer você tenha 14 ou 45 anos, não inclui curiosidade. Até mesmo a palavra curioso permanece estranhamente anticuriosa. Todos nós fingimos que uma pessoa curiosa é uma delícia, claro, mas quando descrevemos um objeto com um adjetivo curioso, queremos dizer que é uma esquisitice, algo um pouco estranho, algo não normal, e quando alguém responde uma pergunta entortando a cabeça e declarando essa é uma pergunta curiosa, é claro que está dizendo que não é a pergunta certa de se fazer. Aqui está a coisa notável. A curiosidade não é apenas uma ótima ferramenta para melhorar sua própria vida e felicidade, sua capacidade de conseguir um belo emprego ou um belo cônjuge. É a chave para as coisas que afirmamos mais valorizar no mundo moderno, independência, autonomia, autodeterminação, autoaperfeiçoamento. A curiosidade é o caminho para a liberdade em si. A capacidade de fazer qualquer pergunta encarna duas coisas, a liberdade de ir atrás da resposta e a capacidade de desafiar a autoridade para perguntar como é que você está no comando. A curiosidade é uma forma de poder e também uma forma de coragem. Eu era um garoto gorducho e cresci como um adolescente gorducho. Quando me formei no ensino médio, eu tinha pneuzinhos. Eu era zoado na praia. Eu parecia fofinho com ou sem camisa. Decidi que não queria ter a aparência que eu tinha. Aos 22 anos de idade, mudei minha dieta e desenvolvi uma rotina de exercícios. Uma disciplina, na verdade. Eu pulava a corda todos os dias, 200 pulos por minuto, 30 minutos por dia, 7 dias por semana, 6 mil saltos por dia durante 12 anos. Meu corpo mudou gradativamente, os pneuzinhos desapareceram. Não malei para ficar sarado e não pareço uma estrela de cinema, mas também não tenho a aparência que você possa imaginar que seja a de um produtor de cinema. Tenho meu estilo próprio ligeiramente excêntrico, uso tênis para trabalhar, passo gel no cabelo para deixá-lo eriçado, tenho um grande sorriso e hoje em dia ainda faço exercícios 4 ou 5 vezes por semana, geralmente a primeira coisa pela manhã, muitas vezes levantando antes das 6 para garantir que eu tenha tempo. Não pulo mais corda porque acabei rompendo os tendões de Aquiles. Tenho 63 anos e nas últimas 4 décadas nunca tive um deslize de voltar a ser fofinho. Tomei uma resolução e a transformei em um hábito, em parte de como vivo cada dia. Fiz a mesma coisa com a curiosidade, de um jeito muito gradual, a partir do primeiro o emprego de funcionário jurídico na Warner Bros., conscientemente tornei a curiosidade uma parte da minha rotina. Já expliquei o primeiro passo, insistindo em conhecer todo mundo para quem eu entregava contratos legais, aprendi duas coisas com o meu sucesso nisso. A primeira é que as pessoas, até mesmo gente famosa e poderosa, ficam felizes em falar, especialmente sobre si e seu trabalho. A segunda é que é útil ter um pretexto, pequeno que seja, para falar com elas. Minha frase, tenho que entregar esses papéis em pessoa. Era isso, um pretexto. Funcionou para mim, funcionou com os assistentes, funcionou até com as pessoas a quem eu visitava. Oh, ele precisa me ver pessoalmente, claro. Alguns meses depois que entrei na Warner Bros., um vice-presidente sênior do estúdio foi demitido. Lembro-me de ver rasparem o nome dele da porta do escritório. O escritório era espaçoso, tinha janelas, tinha duas secretárias e o mais importante, ficava ao lado da suíte executiva, que eu chamava de Escritórios da Realeza, onde trabalhavam o presidente da Warner Bros., bem como o presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração. Perguntei ao meu chefe, Peter Nett, se poderia usar o escritório do vice-presidente enquanto estivesse vazio. Claro, disse Nett, vou arranjar isso. O novo escritório mudou tudo, da mesma forma que usar as roupas certas para a ocasião. Quando usa um terno, você se sente mais confiante e maduro. Trabalhar naquele escritório da Realeza mudou o meu ponto de vista. De repente, senti como se eu tivesse meu próprio imóvel, minha própria franquia. Aquela era uma época fantástica para estar no show business em Hollywood, final dos anos 1960 e anos 1970. E a suíte da Realeza era ocupada por três das pessoas mais importantes e criativas da época. Frank Wells, presidente da Warner Bros., que depois chefiou a Disney. Ted Ashley, que não era um nome da casa, mas que, como presidente do Conselho da Warner Bros., realmente trouxe energia e sucesso ao estúdio outra vez. e John Kelly, vice-presidente do Conselho da Warner, um produtor lendário, uma espécie de intelectual de Hollywood, uma força criativa e, sem dúvida, uma figura excêntrica. Eu era apenas um funcionário jurídico, mas tinha um escritório, minhas próprias secretárias e tinha até um daqueles interfones antiquados na minha mesa. ali ao lado da minha porta trabalhavam três dos homens mais poderosos de Hollywood. Eu tinha criado uma situação onde eu estava no lugar certo na hora certa. Eu estava perplexo com a indústria do entretenimento e parecia que até mesmo muita gente da indústria de entretenimento também estava perplexa. Era difícil entender como os filmes e programas de TV eram feitos. Definitivamente, não era um processo linear. As pessoas pareciam estar navegando num nevoeiro sem instrumentos, mas fiquei fascinado e fui cativado. Eu era como um antropólogo entrando em um mundo novo, com uma nova linguagem, novos rituais, novas prioridades. Era um ambiente completamente envolvente que ativou minha curiosidade. Eu estava determinado a estudá-lo, compreendê-lo, dominá-lo. Foi John Kelly quem realmente me mostrou o que significava estar na indústria do entretenimento e quem também me mostrou como poderia ser isso. Kelly foi uma figura enorme e uma importante força criativa do cinema nas décadas de 1960 e 1970. Sob sua égide, a Warner Bros. floresceu, produzindo filmes como O Exorcista, Laranja Mecânica, Amargo Pesadelo, Um Dia de Cão, Todos os Homens do Presidente, Inferno na Torre, Dirty Harry, Perseguidor Implacável e Banzé no Oeste. Quando eu trabalhava no mesmo corredor que ele, Kelly tinha 44 ou 45 anos de idade, estava no auge de seu poder e já era uma lenda, inteligente, excêntrico, maquiavélico. Naquela época, a Warner Bros. rodava um filme por mês e Kelly estava sempre pensando 100 filmes à frente. Um punhado de pessoas amavam-no, um grupo um pouco maior, admirava-o e muita gente o temia. Acho que o que ele considerava atraente em mim era minha inocência, minha ingenuidade absoluta. Eu não estava metido em manipulações, eu era muito novinho, nem entendia de manipulação. Kelly dizia, Grazer, venha sentar no meu escritório. Colocava-me no sofá e eu observava trabalhar. A coisa toda foi uma revelação. Meu pai era advogado, atuava sozinho e lutava para ser bem-sucedido. Eu estava a caminho da faculdade de direito, uma vida de arquivo de pastas de papel pardo, pilhas de instruções, dossiês grossos, trabalhando em uma mesa com tampo de couro sintético. Kelly trabalhava em um escritório enorme, bonito e elegante. O ambiente era projetado como uma sala de estar. Kelly não tinha mesa, ele tinha um par de sofás e trabalhava o dia todo sentado no sofá. Ele não escrevia, nem datilografava nada, não carregava pilhas de trabalho do escritório para casa todos os dias. Ele conversava, sentava-se naquela sala de estar elegante no sofá e conversava o dia inteiro. Na verdade, os contratos que eu entregava eram apenas o ato final, a formalização de toda a conversa. Sentado lá no sofá de Kelly, ficou claro que a parte de negócios do mundo do entretenimento baseava-se toda em conversas. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. no canal. E, 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 A CIDADE NO BRASIL